Salve galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à tradição e à cultura no Muay Thai. Vamos falar um pouco sobre o Pung Malai e o Mon Kong. Você sabe o que são esses objetos? Então fica aí para o vídeo e vamos aprender junto. Então pessoal, o Muay Thai contém em sua raiz uma cultura milenar, não só de guerra e de lutas, mas também de muita fé e muitas crenças e significados. Muitos aspectos foram incorporados com o tempo ao esporte devido à influência da crença budista, que representa mais de 90% da população tailandesa, mais de 90% são budistas lá. E o Pung Malai segue essa mesma tradição. Ele é um arranjo... o que é o Pung Malai? Vou deixar uma foto aqui. O Pung Malai é um arranjo de flores, geralmente de jasmin, oferecido ao praticante de Muay Thai, conhecido como Nak Muay, como forma de amuleto de boa sorte e proteção. As flores formam uma guirlanda ou um colar para que o lutador possa usar no pescoço, como um amuleto mesmo. Na tradição budista, as flores simbolizam a vida, a morte e a volatilidade da existência, que é muito rápido. E esses são conceitos básicos da crença budista. Hoje você encontra o Pung Malai em carros, casas, em templos, portões, porque ele é um objeto de boa sorte, de proteção também. E junto do Monkon, o Pung Malai faz parte da apresentação do lutador de Muay Thai, ou do Nak Muay. Mas então, o que é o Monkon? O Monkon é um objeto de ritual religioso, em forma de cordão, utilizado pelos atletas de Muay Thai. Ele parece uma coroa, né? O Monkon é dado ao lutador pelo seu professor ou pelo seu mestre, quando ele já é considerado um lutador experiente. O Monkon é exclusivo do Muay Thai, e ele é colocado na cabeça do lutador em busca de proteção e boa sorte também antes da batalha, antes do combate. Uma vez colocado na cabeça do atleta, que a cabeça é uma parte do corpo sagrada para os tailandeses, o Monkon não pode ser retirado nem pelo atleta, nem pelo árbitro, nem mais por ninguém. Somente pelo professor ou por um familiar muito próximo do atleta. O Monkon é colocado na cabeça do atleta como símbolo de proteção e boa sorte. E somente após a execução do Ramuay e do Y-Crew, se você não sabe o que é isso, eu fiz um vídeo explicando o que é Ramuay e o que é Y-Crew, o atleta e o seu professor ou seu mestre realizam uma pequena oração, e somente após essa pequena oração, o mestre ou o professor te retira o Monkon do atleta, e aí ele está pronto para o combate. Acredita-se que esse objeto possui poderes divinos de proteção e boa sorte. Legal, né? Então agora que você já sabe um pouco mais sobre as tradições do Muay Thai, sobre o que é Pung Malai, o que é o Monkon, compartilhe esse vídeo com o seu colega da academia que talvez não conheça, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, que eu vou trazer mais conteúdo sobre o Muay Thai. Espero que vocês estejam gostando. Obrigado pela visualização, por acompanhar os vídeos, e até a próxima. Valeu!